Vertinho Bakedão É mais suma pro homem Vai começar o aquecimento Pra as meninas balançar Vai começar o aquecimento Pra as meninas balançar Primeira na partida E o bumbum pra balançar Primeira na partida Bumbum pra balançar Vai agachando 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 devagar Vai agachando 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 devagar Joga o cabelo Mão no joelho E agora para Vai agachando 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 Ah, ah, ah Agachando DJ Felipson O melhor do som automotivo Vai começar o aquecimento Pra as meninas balançar Vai começar o aquecimento Pra as meninas balançar Pra as meninas balançar E ó, primeira na partida E o bumbum pra balançar Primeira na partida Bumbum pra balançar Vai agachando Vai agachando Vai agachando 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 Devagar Vai agachando 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 Devagar Agachando Agachando Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Eu quero ver, quero ver, tu fazer o teu bumbum tremer. Quero ver, quero ver, tu fazer o teu bumbum tremer. Música do verão, e aí? E aí vai querer, vai querer, e aí? Vai querer, vai querer? Ai, painha, tu tá querendo o quê? Eu quero você, eu quero você. E aí vai querer, vai querer, e aí? Vai querer, vai querer? Ai, painha, tu tá querendo o quê? Eu quero você, eu quero você, meu bebê. Mais uma do homem! Na pancada, Tiago Digital. Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações. Vou me dar pra dançar, eu quero ver, quero ver, tu fazer o teu bumbum tremer. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu fazer o teu bumbum tremer. Música do verão, e aí? E aí vai querer, vai querer, e aí? Vai querer, vai querer? Ai, painha, tu tá querendo o quê? Eu quero você, eu quero você. E aí vai querer, vai querer, e aí? Vai querer, vai querer? Ai, painha, tu tá querendo o quê? Eu quero você, eu quero você, meu bebê. DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Bertinho Batidão Repertório novo do homem Fala comigo família Maceió a voz Ei, ei, trota, ei Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta Ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta, vai com a bunda lenta Joga a bunda lenta, desce com a bunda lenta O movimento que ela faz, as fãs dela não aguentam O movimento que ela faz, as fãs dela não aguentam Aí, vai, desce com a bunda lenta Joga a bunda lenta e vai com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Quebra com a bunda lenta, vai com a bunda lenta Mais um do homem Essa é mais uma exclusividade Diogo digital Ô flechinho bença Uma bença dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta Ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai com a bunda lenta E ela deixa a bunda lenta, vai com a bunda lenta Joga a bunda lenta, desce com a bunda lenta E o movimento que ela faz, as fãs dela não aguentam O movimento que ela faz, as fãs dela não aguentam Aí, vai, desce com a bunda lenta Joga a bunda lenta, e vai com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Quebra com a bunda lenta, vai com a bunda lenta DJ Felipe São, o melhor do som automotivo Eu não imaginei que ia conhecer você, você Mais uma vez apaixonado, mas agora é por você Bebê, bebê, bebê Tempo passou, me enganou Só faço sofrer nessa miséria de amor E foi essa miséria que acabou com a minha vida Fingida, fingida Eu já superei teu pegando tua amiga Bandida, bandida Foi essa miséria que acabou com a minha vida Fingida, fingida Fingida Eu já superei teu pegando tua amiga Bandida, bandida E o nome do homem Tiago Digital Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu não imaginei que ia conhecer você, você Mais uma vez apaixonado, mas agora é por você Bebê, bebê Tempo passou, me enganou Só faço sofrer nessa miséria de amor E foi essa miséria que acabou com a minha vida Fingida, fingida Fingida Eu já superei teu pegando tua amiga Bandida, bandida Foi essa miséria que acabou com a minha vida Fingida, fingida Eu já superei teu pegando tua amiga Bandida, bandida DJ Felipe Som O melhor do som automotivo Ai, zoa do homem, bebê Esquece Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ei! Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Alô Alô Réuri, a taquata Produções De Fé de maçã O melhor do som automotivo Bertinho Batidão Bertinho Batidão Tão amigo da cidade É o maçã do homem Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ei! Ô bebê, gosto mais de você do que de mim O bebê, gosto mais de você do que de mim O bebê, gosto mais de você do que de mim O bebê, gosto mais de você do que de mim O bebê, gosto mais de você do que de mim Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Nosso chumego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval Você é nota 10 Não tem igual Bertinho Batidão Bertinho Batidão Um beijo ardente como o sol O seu abraço quente é meu lençol É pra quem não passa sem você Busco o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do teu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chumego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bicho Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Bertinho Batidão Bertinho Batidão T.E.Felipson O melhor do som automotivo Minha mente como o sol O seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Busco o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do teu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chumego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bicho Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique divulga sonhos É mais uma do homem Oh, novinha Oh, novinha Oh, novinha Você é uma flor Vira o cabuque se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Tanto que eu te amo Ficar com você Assim você é minha Donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com nós Lá na favela Mato e morro por ela Oh, novinha Oh, novinha Você é uma flor Filho de cabruque se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Oh, novinha Oh, novinha Você é uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Oh, novinha Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Oh, novinha Você é uma flor Filho de cabruque se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você Assim você é minha Donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com nós Lá na favela Mato e morro por ela Oh, novinha Oh, novinha Você é uma flor Filho de cabruque se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Oh, novinha Oh, novinha Você é uma flor DJ Felipson O melhor do som automotivo Vertinho do batidão É mais surdo do homem Oi, se joga se envolvendo Oi, desce no talento Então vem no movimento Tum, 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 tum Aquecimento do bumbum Que o som do paredão E essa noite é só doideira Eu quero você E é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito Entra no clima e no flow Som do paredão E vai sentando com pressão Joga o bubu pra baixo E desse jeito eu me amarro Joga o bubu pra baixo E desse jeito eu me amarro Ei, ei Do paredão E vai sentando com pressão Joga o bubu pra baixo E desse jeito eu me amarro Tu, 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 tu Aquecimento do bumbum Essa é mais uma exclusividade Oi, se joga se envolvendo Oi, desce no talento Então vem no movimento Tum, 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 tum Aquecimento do bumbum Que o som do paredão E essa noite é só doideira Eu quero você E é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito Entra no clima e no flow Som do paredão E vai sentando com pressão Joga o bubu pra baixo E desse jeito eu me amarro Joga o bubu pra baixo E desse jeito eu me amarro Ei, ei Do paredão E vai sentando com pressão Joga o bubu pra baixo E desse jeito eu me amarro Joga o bubu pra baixo Desse jeito eu me amarro Tu, 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 aquecimento DJ Felipson, o melhor do som automotivo Vertinho Batidão Vertinho Batidão Mais uma do Homem, ao vivo e maceio E aí? Tava com ela pensando em você Aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pete e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pete e rala, mozão Luiz! Mix promoções, H4 Produções DJ Felipson, o melhor do som automotivo Tava com ela pensando em você Aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pete e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pete e rala, mozão Se inscreva no canal Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se o avião tá caro eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, você no norte Eu no sul O céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vectinho Batida Vectinho Batida O tânico da cidade É mais uma do Alemão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulgações Se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas Pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se o avião tá caro eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai DJ Felipe São O melhor do som automotivo O tânico da cidade É mais suma do homem Deixo você louca com vontade de transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe um surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai Repertório novo do homem Verde um batidão O tânico da cidade É mais suma do homem Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de vulgações Se transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe um surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria E vai sentar Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai sentando Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai DJ Felipson, o melhor do som automotivo Brota, brota aqui no meu barraco Que eu te taco, que eu te taco, taco, taco Que eu te taco, que eu te taco, taco, taco Tu já sabe o que eu faço, tá no meu barraco Já sabe o que eu faço, tá no meu barraco Eu boto o colchão no chão E te taco, 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 taco Eu boto o colchão no chão E te taco, taco, taco Tu já sabe o que eu faço, tá no meu barraco Tu já sabe o que eu faço, tá no meu barraco Eu boto o colchão no chão E te taco, taco, taco Eu boto o colchão no chão E te taco, taco, taco DJ Vaca, mas foi que explodiu DJ Veloz, o melhor do som automotivo Bota aqui no meu barraco Que eu te taco, que eu te taco, 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 taco Que eu te taco, que eu te taco, 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 taco Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, eu boto gachau no chão E te taco, 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 eu boto gachau no chão E te taco, 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 sabe o que eu faço Lá no meu barraco, tu sabe o que eu faço Lá no meu barraco, eu boto gachau no chão E te taco, 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 eu boto gachau no chão E te taco, 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 taco Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de vulgações Pra se apaixonar Verte o batidão Ei, ei E aí? Rodo bem com se vielas, mas eu encontrei alguém que tem a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, noirinha do olho azul E um empate é o pai dela Só porque sou neguim, moro num barraquinho Mas e a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela E aí? Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você, bebê Tiago Digital, tudo ao vivo Ei, ei DJ Felipe e São, o melhor do som automotivo Rodo bem com se vielas, mas eu encontrei alguém que tem a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, noirinha do olho azul E um empate é o pai dela Só porque sou neguim, moro num barraquim Mas e a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela E aí? Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Ela só quer encontrar um coração partido Que eu também já tenha sofrido Que eu também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor E aí? Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa comendo de roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor E aí? Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com seu midinho Então fechou, o trato tá feito A quem não tem assinatura já é cela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com seu midinho Então fechou, o trato tá feito A quem não tem assinatura já é cela com beijo Betinho Batida Betinho Batida Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa comendo de roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor E aí? Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com seu midinho Então fechou, o trato tá feito A quem não tem assinatura já é cela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com seu midinho Então fechou, o trato tá feito A quem não tem assinatura já é cela com beijo DJ Felipe O melhor do som automotivo Betinho Batida Mais um golaço no homem Tá desiludida com a vida Ela só quer curtir com as amigas Menina, para que você tá demais Tem a noite toda no outro dia que é mais Quem sei o vixê absecoces, não pode fazer assim Metçoca, Fode, Fode, bota essa pirocha em mim Metçoca, metçoca, metmoca, 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 metmoca Eu sou vixê absecoces, não pode fazer assim Metçoca, Fode, Fode, bota essa pirocha em mim Gente soca, fode, fode, volta essa pirada E o DJ Marca, chama É mais uma exclusividade Luiz Henrique e divulgações Ela só quer curtir com as amigas Menina, para que você tá demais Nem a noite toda no outro dia quer mais Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu tô viciado em sexo, não pode fazer assim Petsoca, foi de fome, bota essa piroca em mim Eu tô viciado em sexo, não pode fazer assim Petsoca, foi de fome, bota essa piroca em mim Petsoca, foi de fome, bota essa piroca em mim E de Felipe são o melhor do som automotivo A pedido delas, olha o homem de volta Por essa, nem o futuro esperava Joga aquele charme que esse eu fiz pra você Bem basiquinha, bem simplesinha Tipo Kim Kardashian balançando a bundinha Bota a mão no joelho, joga o cabelo Fica de quatro e desce desse jeito, vai Fica de quatro e balançando o bumbum, vai Fica de quatro e jogando esse bumbum, vai Fica de quatro e mexe esse bumbum E de Felipe são o melhor do som automotivo Joga aquele charme que esse eu fiz pra você Bem basiquinha, bem simplesinha Tipo Kim Kardashian balançando a bundinha Bota a mão no joelho, joga o cabelo Fica de quatro e desce desse jeito, vai Fica de quatro e mexe esse bumbum, vai Fica de quatro e mexe esse bumbum Vertinho Batidão Vertinho Batidão É mais uma do homem